Olha o contra-ataque na minha direita É bola trocada com o Mike Pegou, matou no peito Dominou a bola Pediu o Everton Bola pra ele Se livrou da marcação Invadiu, bateu É gol! Gol! Suseiro Suseiro Gol! É gol! Do cruzeiro É Everton Ribeiro É Everton Ribeiro É Everton Ribeiro De virada É o nome da emoção De virada é mais gostoso Cruzeiro De virada é mais gostoso Faz dois a um Para o delírio Da massa celeste Da China Azul Recebeu de Mike Se livrou da marcação Invadiu a grande área E mandou no cantinho direito Do goleirão Marcelo Gros Vai lá cruzeiro O tetra já é nosso O tetra já é nosso Cruzeiro foi lá E creu no Grêmio Creu no Grêmio Cruzeiro vira, virou Vira, virou Dois a um A João